E aí galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao especial de aniversário de 52 anos da Universidade Federal de Sergipe. Esse programa é uma iniciativa do projeto Nosso Som, em parceria com a Proreitoria de Extensão da UNFIS. E a gente preparou muita coisa bacana para deixar registrado esse momento. Já fez a BIPOC e chamou todo mundo de casa para embarcar nessa? Hoje estamos juntos, mas de uma maneira muito diferente. Cada um no seu canto, mas com o mesmo propósito. A gente está indo até a sua casa para realizar com você uma homenagem à nossa querida UFIS. Então avisa a galera e vai se preparando porque o nosso especial vai conversar. Para quem não conhece, o Nosso Som é um projeto de extensão formado por estudantes da UFIS que tem como iniciativa a produção musical independente em Sergipe. O objetivo principal desse coletivo é revelar os grandes talentos que existem nessa instituição tão grande em tamanho e em diversidade. E bota tamanho nisso, gente! Tem UFIS em seis campi diferentes. Aracaju, São Cristóvão, Itabaiana, Laranjeiras, Lagarpe e Glória. Digo mais, hein? Nesses 52 anos já ouvi falar que uma das maiores conquistas da universidade foi justamente conseguir se escondir para os interiores do estado segipano. Opa! Acho que até já escolhi a música de entrada deste programa. Que tal Lamento Sertanejo? Em homenagem àqueles que saíram de suas casas, de várias cidades desse Brasilzão e encontraram na UFIS uma oportunidade e esperança de melhores condições de vida. Opa! Jornal da P maneu Parece uma música e ouviu motiv kidnapped Que tal Lado? Você viu lá? O sertão Lado? O cerrado Lado inteiro e o mar Eu quase não saio Eu quase não domingo Eu quase que não consigo Ficar na cidade sem viver contrariado O celular, na certa cor, isso mesmo Não gosto, não amo, não amo Nem sei qual, nem sei por rezo Eu quase não falo Eu quase não sei de nada Sou como o resto desgarrada E a salvidão boiada Caindo a isso Amei a escolha, Paulo Realmente foi a melhor forma pra gente poder começar tudo isso E você que tá aí assistindo, não se preocupa Porque ainda vem muita música boa por aí E com esse clima delicioso Que a gente abre o livro da nossa história E cá pra nós contar a história da UFIS É contar a nossa própria Contar a história do povo sergipano Com certeza, Yasmin E vocês sabiam que antes da UFISUG Foram criadas cinco escolas superiores de diferentes áreas Como Química, Direito, Filosofia e Ciências Médicas? Nossa, Kimberly, não sabia Pois é E com isso foi possível atingir o número de escolas superiores necessárias Para criar uma universidade em Segi Daí em 1966 A Secretaria de Educação do Estado Deu início ao processo de criação da Universidade Federal de Segi A popular a UFIS A UFIS é um lugar repleto de sonhos E é por isso que as mensagens dos jovens sonhadores Precisam aparecer aqui Vamos conferir? Parabéns, UFIS, por tantas conquistas e projetos realizados ao longo dos anos E obrigado também por abrir portas do conhecimento e do aprendizado Para toda a comunidade Dentro e fora do campus Você faz parte da minha história Além da construção dos seis campos E dos investimentos no ensino, na pesquisa Do apoio a políticas afirmativas E um crescimento cada vez mais consolidado A universidade atua diretamente na sociedade Através da extensão E foi na extensão que encontramos um espaço Para o nascimento do nosso som Um projeto que busca ampliar os horizontes da cultura segipana Dando suporte aos novos artistas E já que estamos falando de som Que tal dar uma pausa para ouvir esses incríveis artistas? Essa é uma homenagem à nossa terra O meu, o seu, o nosso segipo É meu segipo que vem chegando Vem preservando a cultura do nosso sertão Ouça bem meu amigo este verso Que compus na pequena capital Falarei da riqueza regional Dos cantores e poetas desta terra Com clembio da Rogério e pé de serra Tem forró no Arraiaí na esquina Dança o moço velho e a menina E tudo isso eu não acho nada estranho Pois segipo é pequeno no tamanho E gigante na cultura nordestina É meu segipo que vem chegando Vem preservando a cultura do sertão As sanfonas, a bumba e o triângulo Instrumentos da orquestra do baião Preservando a nossa tradição Faz o povo dançar que é uma beleza Aqui não tem momento pra tristeza Pois São João vem trazendo a concertina Santo Antônio no pandeiro faz a rima E no São Pedro em capela eu não me acanho Pois segipo é pequeno no tamanho E gigante na cultura nordestina É meu segipo que vem chegando Vem preservando a cultura do sertão Em instância tem o barco de fogo Na capital tem o forró caju Me empanhando na praia em pirango Uma coisa não sai da minha mente Quando estava escrevendo esse repente Uma coisa eu sei que me anima Uma viola e uma sanfona menina Me faz pensar em versos instantâneos Que segipo é pequeno no tamanho E gigante na cultura nordestina É meu segipo que vem chegando Vem preservando a cultura do sertão São Cristóvão, cidade mais antiga Laranjeiras também tem seu valor São cidades do nosso interior E juntas tem muita história pra contar Sapateira é o poeta do lugar Nas igrejas ninguém se desanima Carnaval tem confeta e serpentina E a presença da UFIS é um ganho Pois segipo é pequeno no tamanho E gigante na cultura nordestina É meu segipo que vem chegando Vem preservando a cultura do sertão Lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê-lê Eita, que isso aqui tá lindo demais, né não, Irana? E vale lembrar, pessoal, que todo o repertório deste programa aqui Foi montado pelo projeto Nosso Som São vários sucessos regionais E eu não vejo a hora de ouvir a próxima Calma que já já tem mais música com os artistas do Nosso Som Mas antes, vamos conferir mais um depoimento. Parabéns para a Universidade Federal de Sergipe. Eu queria dizer que a universidade me proporcionou muito autoconhecimento, conhecimento profissional. Foi um lugar onde eu conheci pessoas que me fizeram transformar meu modo de ver o mundo, meu modo de ver a vida. Foi um lugar onde eu aprendi coisas muito difíceis, coisas que doeram muito, mas que hoje, quase me formando, eu sou muito grata por tudo que eu aprendi e por tudo que eu realizei dentro da instituição. E é claro, eu amo o resumo. Bati uma saudade ouvindo esses relatos de colegas, não é, minha filha? Pois é, que me uma saudade de me atrasar com calma para as aulas às sete da manhã. Eu estou com saudade dos momentos de conversa e café. Tudo para mim. Conta aqui pra gente. Quem nunca sofreu com saudade? Ah, eu sofro sempre. É só ficar longe de manhã. E é nesse barulho de saudade que eu convido você para cantar com as nossas meninas. As Delicadezas do Sertão. Arrasta o sofá e prepara pra dançar essa melodia Arrasta Pé. Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você era minha Ficava caminhando Calada Ouvindo a barulho de saudade minha Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Ficava caminhando O meu canto Ouvindo a barulho de saudade minha A mão desse seu cabra me derramenta Um galo sozinho Um galo sozinho não desce um amanhã Sentindo a pele a mão do seu afeto Quando escutei o canto de agaoão A briga veio feito cana mole Doce e jovem um beijo Quando eu cheguei Tanta lembrança de carinho doce Um beijo vale pelo que contei Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Ficava caminhando Calada Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Ficava caminhando Calada Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Tirei a renda já na pintarina Fui cama cobrimento Fiz uma cortina Varia a casa com uma flora fina Ficava me a revina varanda Enfeitada com lomina Você chegou ao marido da nozinha E eu nunca mais senti tanta alegria Se eu soubesse que eu tava foguete Assegui uma fogueira em seu céu de balão Nosso amor é tão bonito e tão sincero Feito festa de sangue Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Ficava caminhando Calada Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Tantas vezes eu soltei foguete Imaginando que você já vinha Ficava caminhando O meu canto calada Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Ficava caminhando Ouvindo a barulheira que a saudade tinha Tantas vezes o semelhante tinha Tantas vezes eu soltei foguete Ficava caminhando Ficava caminhando E eu nunca mais senti tanta alegria Se eu soubesse soltar o foguete Algo de uma fogueira em seu céu de balão Nosso amor é tão bonito e tão sincero Feito um paz pra destandor E por falar em saudade, tem uma pessoa que assim como nós Tá morrendo de saudade da UPS A Isabela é estudante de jornalismo E mandou um recadinho pra gente, olha só É um destudo que amo e aprendo muitas coisas novas Que eu nem tinha noção antes É um lugar que mesmo indo todos os dias da semana Não deixa de me surpreender Com acontecimentos novos, pessoas novas, enfim A UPS pra mim representa amor E hoje meu coração se enche de saudade desse lugar Que de segunda a sexta, das sete da manhã até as seis da noite Se torna minha casa Parabéns Universidade Federal de Sergipe Pelos seus 52 anos de muita história E hoje fazendo diferença no combate ao vírus Só mostra o potencial e o valor desse lugar Que mensagem linda Eu tenho certeza que a sua saudade é compartilhada por muitos É, mas a saudade, ela tem um lado muito significativo, galera Ela nos mostra que algo é muito importante e nos faz bem Verdade Mas sabe outra coisa que também tá me deixando com saudade E que me faz bem? A música do nosso som Então toca aí mais uma produção Porque o sol há de brilhar mais uma vez O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações A história do bem e do mal Será queimada a semente O amor Será eterno novamente Vai, Campeio É um juízo final A história do bem e do mal Quero ter os olhos pra ver A maldade desaparecer Bora, Felipe O sol há de brilhar mais uma vez A luz há de chegar aos corações O mar será queimada a semente O amor Puta, Cala, que é danada Será eterno novamente É o juízo final A história do bem e do mal Quero ter olhos pra ver A maldade desaparecer A falar-se Música O sol Há de brilhar mais uma vez A luz Há de chegar aos corações Do mal Será queimada a serente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente O amor Será eterno novamente É isso aí, minha gente E por falar em fim da maldade Que tal a gente voltar a ouvir um forrozinho sergipano Do jeito que a gente gosta Eu não quero ser responsável por quebrar esse clima Afinal, não tem mal que resista ao país do forró Música 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 Essa música é um hino sergipano Até agora foi a minha preferida Mas é tanta música perfeita Que eu nem sei dar Meu sergife realmente é o país do forró E de vários outros adjetivos Agora com vocês Um defoimento super especial De um dos coordenadores do projeto Nosso Som Que também é uma pérola da música sergipano Sanfoneira retado Compositor e educador musical Quem fala agora é Lucas Campello Olá gente, tudo bem com vocês? Eu me chamo Lucas Campello E a grande importância da UFSS em minha vida É que ela plantou a semente Da imersão da pesquisa Da paixão e do amor Da pesquisa científica De estar ali se aprofundando E esse é meu recado Um beijo no coração de todos que fazem a UFSS Porque somos todos UFSS Beijo, fica em casa O nosso som une Consegue perceber? E essa união se faz tão necessária Nesse momento Usar a música para conseguir enfrentar os problemas Juntos Porque juntos Somos um povo só Isso mesmo A música já mostrou a sua relevância Em diversos momentos da nossa história A que vamos ouvir agora É uma dentre tantas A hora chegou A hora chegou Precisamos dar as mãos E lembrar E lembrar Que somos todos irmãos Tantos vão morrendo Tentando encontrar Tentando encontrar Uma chance Um motivo Pra sonhar É fácil fingir Que não há o que fazer E que alguém Um dia vai resolver Somos todos parte Somos todos parte E algo bem maior E no fim Queremos só amor Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precisa ir longe Procure ao seu redor Assim a gente faz o mundo bem melhor Oh, eu faço o melhor Pecadinho e temor Quando vai Problemas tem solução Bastante tudo Dizemos sim que não É só Abrir seu coração Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Não precisa ir longe Procure o seu redor Deus se adianta e faz o mundo bem melhor Alguns pensam que o problema é de ninguém Mas é preciso ver que ele é seu também Deus, você não é Não possa acontecer Você Também precisa ir longe Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer o amor ao mundo Tudo o que precisamos é um pouco de paz Então pense antes de tudo e valorize os seus pais Sua família Nesse momento algo maior Fique em casa e proteja as pessoas ao redor A ciência Mais do que nunca É algo que Caminha ao nosso lado Pra fazermos refletir A pensar A fazer Um trabalho bem melhor Levanta a mão pra cima Eu sou o vício Mas eu sou maior Que a tristeza Que angústia Que domina Esse momento É gatilho Eu desarmo Vou pra cima E no final de tudo Uma droga de olhares Como sorrir pro mundo Eu e você Eu e você Podemos muito Somos aqueles que podem trazer amor ao mundo Eu e você Eu e você Precisamos É verdade Nós Faremos um dia melhor Todos nós devemos estender nossas mãos e ajudar Vamos juntos construindo mais um capítulo da história da nossa amada UPS Nessa atmosfera tão sofrida de pandemia nós trouxemos a música como símbolo de esperança e união Com cuidado Com cuidado Empatia Logo, logo a gente vai poder se abraçar novamente e caminhar nos corredores da nossa UPS Muito obrigado pela sua companhia Ah, e não deixe de seguir a gente no Instagram Anota aí Arroba nosso som Tchau Sou UPS Sou UPS Eu sou UPS Sou UPS Eu sou UPS Eu sou UPS Sou UFIS, com muito orgulho. 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 Sou UFIS, com muito orgulho.